Olá, em cumprimento ao decreto número 25.853 de 2 de março de 2021, que estabelece a não circulação de pessoas aos domingos, o Rondoncap vai mudar a edição 31, mudar a data desse sorteio, que aconteceria no domingo, dia 7 de março, às 18 horas, para a segunda-feira, dia 8 de março, às 20 horas e 30 minutos, 8 e meia da noite. Nesse momento de pandemia, todos os esforços são válidos. Devemos nos unir, unir forças para combater o coronavírus. Contamos com a colaboração de todos os clientes e parceiros.